Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir abertas as inscrições para contratos novos do FIES. O programa paga até 100% das mensalidades em faculdades particulares. 84% dos profissionais inscritos no Mais Médicos se apresentaram nos municípios. E até amanhã, quem tem registro profissional no Brasil pode se inscrever para a segunda chamada. O programa do Imposto de Renda vai poder ser baixado a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de março. E ainda, Garantia Safra atende 3,7 milhões de agricultores em quatro anos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!